Quer reclama? Boa tarde, por gentileza, com quem eu falo. Alô, Lady! Acorda, mulher! Deixa dar vizinho e pai, mulher! Lady apareceu no jogo. Azar ou sorte? Quer reclama? Como é que eu faço pra reclamar com o dono do programa? Que história é essa do diretor ter favorito? Isso pode produção? Senhora, anote o número do protocolo, por gentileza. 3, 2, 4, 7, 8, 6, 9, 6, 3. É aqui que eu faço reclamações? Oi, oi! Sim, é aqui mesmo. Me informe só seu nome completo, por gentileza. Maria Aparecida Bertolini da Chaga Silva. Pois eu quero que o Lucas saia e veja que nós, mulheres empoeiradas, também conseguimos o nosso espaço. Seria empoderadas, moça? A mulher do Lucas já tá cheia de espaço. É publi, é link de joguinho, de férias. O que disse, machista? Aí eu disse, ô, gente. Aí, o Davi ficou. Mais um, vida. Toma, calabresos. Contra o C, contra o V. Meu amigo, eu vou pedir minhas contas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.